Eu juro já tentei fugir da solidão Mas tenho medo Eu sei, não tenho tempo pra perder Já não tá mais tão cedo A cada verso feito é uma lágrima Que se derrete nesse olhar Eu não quero chorar Só quero esse segredo E dentro desse quarto a noite é fria E não vai mais embora E eu me perguntando o que vai ser agora Meu coração reclama e chora toda hora Uma emboscada, um labirinto, sem saída Eu fico aqui sozinho, sem me encontrar Cadê o meu sorriso? Quem prestei só pra você? Eu vou te procurar, você tem que me devolver Uma emboscada, um labirinto, sem saída Eu fico aqui sozinho, sem me encontrar Levou meus sonhos, o meu ar Levou a minha inspiração Calou a minha voz, silenciou de vez meu violão E dentro desse quarto a noite é fria E não vai mais embora E eu me perguntando o que vai ser agora E eu me perguntando o que vai ser agora Meu coração reclama e chora toda hora Uma emboscada, um labirinto, sem saída Eu fico aqui sozinho, sem me encontrar Cadê o meu sorriso? Quem prestei só pra você? Eu vou te procurar, você tem que me devolver Uma emboscada, um labirinto, sem saída Eu fico aqui sozinho, sem me encontrar Cadê o meu sorriso? Quem prestei só pra você? Eu vou te procurar, você tem que me devolver Uma emboscada, um labirinto, sem saída Eu fico aqui sozinho, sem me encontrar Cadê o meu sorriso? Quem prestei só pra você? Eu vou te procurar, você tem que me devolver Uma emboscada, um labirinto, sem saída Eu fico aqui sozinho, sem me encontrar Levou meus sonhos, o meu ar levou a minha inspiração Calou a minha voz, silenciou de vez meu violão Oh somehow Yes, can dispatus Yeah. Woo untuk